Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Rubion Rail 6 no padrão MVC E agora a gente vai colocar o nosso projeto em produção e eu vou usar o Eroko para isso O Eroko, para quem não conhece, ele é um site que a gente consegue colocar os nossos sistemas lá Então ele aceita vários tipos de projetos, Node, Ruby, Java, PHP, Python, Go, Scala e Clojure E ele já vem de uma forma que a gente tem que fazer muito pouco com relação a configuração Ele já tem toda uma forma de poder facilitar a nossa vida Então é uma plataforma como um serviço E ele tem algumas particularidades, tem preços, você pode adicionar vários plugins dentro do seu sistema E ele traz também uma forma gratuita, inicial E essa gratuita, logicamente, tem algumas limitações Uma delas é que se o software, quando você for acessar ele pela primeira vez Ele demora um pouquinho para, vamos dizer assim, despertar Porque o seu software, a sua instância, ela adormece A cada 30 minutos ela adormece Então se vocês entrarem aqui nos detalhes, em preço, documentação Vocês vão ver todos esses detalhes Eu não vou me aprofundar nesses pontos neste vídeo Porque eu já fiz outros vídeos, que eu vou colocar na descrição Que eu já detalhei um pouco mais Então aqui é mais para a gente realmente já ir direto ao ponto Então vamos voltar para o nosso projeto E aí o que acontece? Quando a gente inicia um projeto em Ruby on Rails E aí de repente a gente vai fazê-lo rodar A gente tem que fazer um bundle, install Para poder instalar todas as gens Também a gente tem que rodar um RailsDB Migrate Que é para poder criar todas as tabelas que a gente possui Eventualmente a gente às vezes roda um RailsDB Seed Que não é o nosso caso, que é para popular algumas tabelas E iniciar a nossa aplicação Então para a gente fazer isso no Heroku A gente tem que criar no nosso projeto um arquivinho aqui na raiz Então eu vou clicar aqui numa área qualquer com o botão direito Vou em new file E aqui eu vou digitar Proc file Pode até ver aqui que eles mostram até um íconezinho E aqui nesse ponto eu vou colar uma instrução Que é necessária lá para o Heroku poder entender o nosso projeto Então pessoal, o que eu estou dizendo aqui com essas duas linhas? Uma delas é que a cada vez que for feito um deploy no Heroku Eu quero que ele execute o RailsDB Migrate Então aqui eu coloco bundle exec RailsDB Migrate Que aí se porventura em um deploy novo que eu vá fazer Se tiver alguma tabela que eu criei, ele já vai rodar automaticamente para nós Se não tiver nada, ele vai reconhecer isso e nada vai ocorrer E a outra linha é a gente poder iniciar a nossa instância lá do Rails, do Ruby Então é bundle exec Puma, que é um servidor de aplicação Com umas instruções específicas aqui Caso vocês podem pegar essas instruções, por exemplo, no meu repositório do GitHub desse projeto E também eu vou deixar uns links ali que você vai poder olhar com mais detalhe na descrição E de curiosidade, essa instrução para rodar a aplicação Ruby Eu peguei lá na documentação do próprio Heroku E que eu vou colocar também na descrição do vídeo Então eu vou salvar aqui esse arquivo Um outro ponto importante também que a gente tem que levar em consideração É que o nosso projeto a gente fez ele rodando com SQLite 3 Só que o SQLite não é um banco de dados apropriado para rodar em produção Nem que não seja apropriado para rodar em produção Ele não é um banco tão robusto porque ele é um banco baseado ali em arquivo Diferente, por exemplo, do PostgreSQL PostgreSQL já é um banco de dados robusto Que ele é comparável ao Oracle, por exemplo E o site do Heroku não permite que se rode lá o SQLite 3 Então o banco de dados padrão dele é o PostgreSQL Obviamente você pode usar plugins para rodar outros bancos Como o MySQL, Oracle, MongoDB Mas não é o caso nosso aqui Então neste caso específico O que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar esta instrução do SQLite Eu vou movê-la aqui para o grupo Development e Test Ou seja, quando a gente for rodar na nossa máquina Ou rodar os testes Ele vai usar o SQLite 3 E agora eu preciso mandar uma instrução Para que ele use em produção a agenda do PostgreSQL Então aqui eu vou fazer o seguinte Olha No site rubgens.org Se eu digitar aqui para buscar por PG Que é o nome da Jam Ele já traz aqui qual é a última versão Então aqui eu vou copiar esta informação Vou colar aqui Porque eu gosto sempre de colocar qual é a última versão E não deixar sem uma versão específica Porque pode ocorrer problemas futuros Em alguma versão quebrar o nosso sistema E aqui eu vou adicionar o seguinte Group Production Então neste caso Esta Jam PG Ela está incluída no grupo de produção É similar se eu fizesse desta forma aqui Mas como é apenas uma Jam Então eu posso colocar a instrução nesta linha aqui E agora eu vou abrir o terminal E no meu caso específico aqui Eu já tenho o PostgreSQL instalado na minha máquina Caso você não tenha Você pode rodar este comando aqui Ou você rodaria o bundle Caso você tivesse já o PostgreSQL instalado E configurado em um outro projeto Se não você vai rodar bundle install Traço traço Without Production Então com esta instrução aqui Eu estou dizendo para ele Instalar todas as Jam Mas não instalar a Jam de production Que no caso nosso Seria o próprio PostgreSQL Por que? Porque senão a gente não vai conseguir rodar ele localmente Ele vai falar que você tem que rodar o comando de novo Porque o Jamfile não rodou o comando bundle Então eu vou dar enter aqui E foi tudo com sucesso Agora a gente vai configurar o e-mail de produção Porque nesse nosso software aqui especificamente E aqui em desenvolvimento a gente está usando o letter opener para abrir os nossos e-mails Só que a gente não pode usá-lo em produção Ou seja, em produção a gente tem que usar um e-mail corretamente Então olha só Aqui na pasta config Em vídeos iniciais eu coloquei essa informação aqui Olha só Config ActionMailer Default URL options Eu coloquei como localhost O host, né Ou seja, a origem Localhost E na porta 3000 Então esta instrução especificamente Vai nos ajudar Tanto em desenvolvimento Quanto em teste E aí eu preciso que em produção Seja de uma forma diferente Então como que a gente vai fazer isso? Dentro da pasta config A gente tem uma pasta chamada Environment E essa pasta A gente tem uma distinção Entre cada ambiente Possível que a gente pode ter No projeto Rubion Reis Então no caso eu vou abrir o arquivo Production RB E aqui no final dele Eu vou colocar Vou colocar aqui ó E-mail E eu vou colar uma informação Para a gente poder usar Em produção E aqui olha só Dentro do Rails Guides A gente tem aqui uma informação De configurar o e-mail para o Gmail Nesse caso aqui Nesse caso aqui desse vídeo Eu vou usar um e-mail do Gmail Você pode usar qualquer outro provedor de e-mail Porém é bom que você pesquise Qual é a instrução específica Para você configurar? Então no meu caso aqui Como eu vou usar o Gmail Eu vou pegar deste site aqui E vou fazer uma cópia Vou voltar aqui Para o projeto Vou colar a informação Então eu colei aqui esta informação O que eu vou fazer agora É configurá-la da forma que eu preciso Então no domain Eu vou colocar aqui Gmail.com No username Eu vou colocar Rails.credentials Ponto Aqui na verdade é Rails.application.credentials E aí eu vou copiar esta informação Vou colar aqui no password E aqui eu vou substituir por password E aqui eu vou forçar ToS para string E aqui ainda faltou pessoal Eu colocar um ponto Gmail E depois eu vou mostrar o porquê disso Então o que que acontece Como username e password São informações sensíveis O Ruby on Ray já fornece para nós Uma forma da gente poder salvar Dados sensíveis de uma forma criptografada Que é chamada de credentials E é esta aqui que a gente vai usar Nesta abordagem nossa E aproveitando pessoal Se a gente voltar aqui no arquivo de config application Eu vou copiar esta linha aqui Que é a linha que eu tinha explicado Que serve para desenvolvimento e teste E vou colá-la aqui em cima Então o que que eu quero fazer aqui O default URL options Aqui eu vou ter que substituir Pelo meu site em produção Então o site que eu vou usar Vai ser o seguinte Vai ser Blog Strap .erocoapp.com Esse nome aqui É o nome que a gente ainda vai criar Lá no Eroco Mas aí é Você vai ter que colocar aqui O nome Do domínio que você conseguir Lá no Eroco Então pessoal A princípio São estas informações aqui Que a gente tem que ter Para poder configurar o nosso e-mail De produção Então eu vou salvar este arquivo E agora a gente precisa dizer Para o device Usar este e-mail Que a gente vai colocar ainda No nosso arquivo de credentials Então dentro da pasta config A gente vai na pasta Initializers E aí a gente tem um arquivo Device.rb Então eu vou abrir este arquivo E eu vou lá para o início dele Que a gente tem esta instrução Olha só Config MailerSender Então aqui a gente tem a opção Que é um e-mail fake Que quando a gente está em desenvolvimento Esse aqui é o que envia para nós Então aqui poderia ter qualquer coisa Então nós vamos fazer uma substituição aqui Que vai ser o seguinte Rails.env.production Então aqui eu vou colocar Vou até abrir novamente o arquivo Que a gente estava editando Que é o arquivo de production E aqui eu vou copiar esta informação Que é a informação do username Dentro do credentials Então eu vou fechar aqui Vou colar E se aqui vocês acharam Que ficou muito grande Vocês podem também A gente pode fazer até assim If Rails.env.production A gente põe para a linha de baixo Aqui eu pulo também Else Isso aqui E na linha de baixo Eu coloco um ent Vou salvar Então aqui ele já dá uma ordenada Para não ficar Uma linha muito grande Então pessoal Mailer.sender Ou seja O e-mail que vai enviar Se estivermos em produção Aqui eu posso colocar até uma Vou colocar até uma interrogação Porque aquilo vai retornar True ou false Então ele vai usar O que vai vir lá do meu arquivo de credentials Caso contrário Ele estiver em desenvolvimento Estiver em teste Ele vai usar esse e-mail aqui Salvei esse arquivo E agora a gente vai Trabalhar com o nosso arquivo de credentials Então olha só Esse esquema de credentials Ele fica aqui dentro da pasta config A gente tem aqui um arquivo Credentials.iml.enc E a gente tem também um arquivo chamado Master.key O que que significa cada um deles Esse credentials Ele é um arquivo que ele é criptografado Ou seja Ele está todo embaralhado aqui Para ninguém conseguir lê-lo Para que possa ler esse arquivo Especificamente Você vai precisar Do que tem na Master.key Então quando a gente clica aqui Em Master.key A gente tem o código aqui Ou seja São 32 caracteres Que são necessários Para a gente Descriptografar esse arquivo O Master.key A princípio Ele está até em uma cor Um pouquinho mais clara Por quê? Porque esse arquivo Especificamente Ele está no Gitignore Então o Master.key Olha só Ele está aqui Config.master.key Ele fica de fora Do nosso controle de versão Por quê? Porque esse daqui É um arquivo sensível Então a gente não pode Deixar com que outras pessoas Tenham acesso Porque senão você vai Deixar exposto dados sensíveis Existem formas também Pessoal Se você for desenvolver Com várias pessoas Existe uma Existe formas também De você usar Um credentials Só para desenvolvimento E teste Um especificamente Para produção Mas eu não vou entrar Em detalhes Neste vídeo Porque não é nem O objetivo nosso O objetivo nosso É fazer algo aqui Bem simples Então eu vou abrir Aqui novamente O terminal E aí olha só Para a gente poder Editar esse arquivo De credentials O comando Seria o seguinte Editor No caso Como eu estou usando Aqui o Visual Studio Code Então eu coloco Code Traço Traço Wait O wait É para que Quando ele abre o arquivo Ele Mantenha ele aberto E só depois que eu fechá-lo Que aí sim Ele vai Criptografar O arquivo novamente E aqui o comando Bin Rails Credentials Dois pontos Edit Então eu vou dar Enter aqui Olha só o que vai acontecer Ele vai abrir Para nós Esse arquivo Aqui Então ele pegou O nosso arquivo De credentials Usou a master key E aí ele traz Para nós agora De uma forma Que a gente possa Ler esse arquivo E aqui ele dá Alguns exemplos Dá um exemplo aqui Se você for usar Por exemplo Uma conexão Com a AWS E aqui também Tem a secret key base O que que é Esse número enorme Aqui Número Caracteres enorme Ele usa aqui Para algumas coisas Por exemplo Ele Uma forma Para ele Proteger Os cookies Então Esta informação Aqui também É uma informação Sensível Tá pessoal Então Isso daqui também Por estar Logicamente Até no arquivo De credentials Então É um É uma informação Que ninguém Deve saber No caso Nossa A gente vai adicionar Então aqui Olha só Gmail Dois pontos Esse arquivo IML Ele funciona Dessa forma Tá Então a gente Coloca Coloca dois pontos E aqui Eu vou dar um tab Para eu colocar Outra informação Que no caso É o User Name E na linha De baixo Password Então aqui Eu vou colocar O e-mail Que eu vou usar E agora Eu vou mostrar Para vocês Como é que a gente Vai pegar Uma senha Então pessoal Aqui É o site Do Do Reios Guides Em que ele Explica Nessa Nessa caixinha Amarela Que o Gmail Agora Ele tem Uma forma Mais segura Para permitir Que algum Site Use O e-mail Dele Se autenticando Então O que Acontece Ele exige Que a gente Tenha Um login Em duas etapas E aí sim Gere uma Senha de aplicação Se você Não fizer isso A princípio Ele vai funcionar Só que depois De um tempo Ele vai Quando você Tentar Enviar um e-mail A sua aplicação Alguém vai lá E se registra Daqui a um tempo E essa pessoa Não vai receber Esse e-mail Por que? Porque o nosso Site Vai se O nosso site Rubion Reis Vai se autenticar Lá no Gmail Ele vai ver Que não tem Uma segurança Porque É um É um site Não é um Humano E aí ele Reconhece isso Consequentemente Ele vai bloquear Esse envio Então eu vou ensinar Para vocês Como fazer isso Lembrando que Se você for usar Outro provedor De e-mail Você tem que fazer As suas pesquisas Para saber Se ele Se esse outro Provedor Vai conseguir Fazer dessa forma Ou não Então olha só Eu vou abrir Aqui o meu e-mail Então o e-mail Que eu vou usar É esse daqui E aí pessoal O que a gente Vai ter que fazer Vamos clicar Aqui em cima No lado No canto superior Direito E aqui eu vou Em gerenciar Sua conta Do Google Uma vez Nessa tela Eu vou clicar Aqui em Segurança E aí eu tenho Aqui ó Como fazer Login No Google Então aqui ó Verificação Em duas etapas Está desativado Então eu vou Clicar E aí ele vai Abrir essa telinha Então eu vou No próximo passo Aqui ele pede Para a gente Colocar a nossa Senha Então você Coloca a sua Senha E clique No botão Próxima Nessa próxima Tela A gente vai Ter que colocar Aqui o DDD E o número Do celular E aqui ele vai Enviar uma Mensagem de texto Para que a gente Confirme que a gente É o dono Aqui dessa Informação Então vou Fazer isso aqui Agora E depois Clicar em Próxima Depois que eu Recebi um SMS no celular E preenchi Cliquei no Próximo E aí ele mostrou Aqui ó Que deu certo E que deu tudo Ok aqui Para concluir A ativação E aí agora Pessoal Vamos clicar No botão Ativar Então aqui Ele confirma Que foi tudo Com sucesso Agora eu vou Clicar nesse botão Para voltar E aí Olha só Voltando agora Ele mostra lá Verificação em duas etapas Está ativado E aí ele aparece Nessa seção Senhas de app Aqui está com nenhum Então eu vou clicar Nessa opção Aqui eu tenho que Colocar a senha Clicar em próxima Novamente E nessa tela Que vai abrir Aqui A gente vai ter que Vir aqui ó Nessa opção Selecionar app E aí no caso Nossa Eu vou aqui Em outro E aqui eu vou Colocar por exemplo Blog Strap Vou clicar em Gerar E aí Ele vai abrir Essa telinha aqui Com essa aqui É a senha Que a gente vai usar Então agora Eu vou Copiar Todos esses caracteres Vou clicar em Concluído Então aqui ele mostra Que foi criado Se eu quiser Eu posso apagar E criar uma nova E se eu quiser Criar de um outro Sistema Também De um outro Software Eu posso fazer Dessa forma Também Vou clicar aqui E vou adicionar Um outro Vamos voltar Agora para o nosso Projeto E aqui eu vou Colar Todas as letras Que a gente Recebeu lá Do Gmail Então com isso A gente está Agora com O sistema Configurado O e-mail E também a senha Então agora Em produção A gente vai poder Usá-lo Sem maiores problemas Então o que eu vou Fazer aqui agora Eu vou salvar Esse arquivo E aí perceba Que agora Ao fechá-lo Aqui embaixo No terminal Ele mostra O arquivo Foi encriptado E salvo Então isso que é interessante Quando a gente Usou essa flag Aqui Wait Também pessoal Pode ocorrer Dependendo do sistema Operacional Que você estiver Ou de outro editor Você vai poder Usar aqui também Olha só É Vi Que é um editor E aí Se você conhecer Então você vai poder Vir aqui Fazer alterações Você aperta Letra I Por exemplo Ele mostra Embaixo Um insert Aí você vai poder Fazer suas modificações E aí Quando você aperta Esc Você sai do modo De inserção E aí Quando você aperta Dois pontos Ele mostra aqui embaixo Aí você pode fazer A letra Q Com Uma exclamação Que seria sair Sem salvar Ou você pode Colocar a letra X Que aí ele salva E Sai do editor Então no meu caso Aqui Eu vou só com A letra Q Com exclamação E também Se não me engano O editor Vim Também é possível Que aí ele é Bem Ele é Bem semelhante Então assim Eu não vou entrar Em maiores detalhes Aqui Com relação a isso Porque isso daqui Só de vocês saberem Que existe Já fica mais fácil De procurar Caso no sistema operacional Vocês não consigam E aqui pessoal Como curiosidade Deixa eu voltar Aqui na edição Esse Secret Keybase Que é um É um conjunto De letras E números Enorme aqui Caso você precise Amanhã De gerar um novo Basta você Estar aqui No seu terminal E rodar Rails Secret Que aí ele vai Gerar pra nós Um Um conjunto Também totalmente Aleatório A cada vez Que você rodar Então fica aí Essa dica Também Caso você precise Então eu vou Limpar aqui O terminal E aí agora O que que acontece A gente vai Lá no Eroco Então eu vou Fazer o login No Eroco Na verdade Está aqui Vou fazer o login Pra poder Criar o nosso site Lá Então eu vou Clicar em login Se você não tiver Uma conta ainda Você pode vir aqui E clicar em sign up Então eu vou Entrar aqui Na minha conta Uma vez Logado aqui No Eroco Eu vou Clicar no botão New Create New app E aqui Eu vou Colocar o nome Que eu quero Que é o Blockstrap E vou Clicar no botão Create app E aqui Pessoal Eu vou Colocar na descrição Outro vídeo Que eu coloco Que eu falo Mais um detalhe Sobre o Eroco Que na verdade A gente pode usar Via linha de comando Ou pode usar Via github Que é essa opção Que eu vou usar Então quando você Clicar aqui no github No meu caso Eu já estou Conectado nele Então Já vai aparecer Aqui uma informação Que eu posso Pesquisar por algum Repositório Caso você não Esteja conectado No github No seu Eroco Ele vai abrir Uma tela de autorização Lá do github Mas antes disso Eu vou clicar aqui Na aba Settings E aqui a gente Tem uma opção Que é Review Config Vars Que são As variáveis De configuração E aqui A gente vai ter Que fazer o seguinte A gente vai colocar A nossa Master Key Nesse local Porque vai ser Ela que vai Descriptografar O nosso arquivo De credentials Para poder usar O nosso e-mail E a nossa senha Então aqui A gente coloca Dessa forma Rails Master Key E aí A gente volta Para o nosso projeto E aqui Eu copio Esta Master Key E cola aqui Vou clicar No botão Add Para adicionar Então agora Quando eu fizer O deploy Aqui De um projeto Rubion Reios Tendo essa informação Ele já vai Descriptografar O arquivo E aí A gente vai poder Usar O nosso e-mail De forma Automática Lembrando Pessoal Isso daqui É uma informação Sensível Que vocês não devem Fornecer Para ninguém Tudo que eu estou Gravando aqui E exibindo Para vocês E depois Eu vou alterar Porque isso daqui Não pode ficar exposto Para ninguém Agora eu vou subir E clicar novamente Na aba Deploy E aqui Eu vou clicar Então em GitHub E vou pesquisar Por Blog Strap Vou clicar Em Search E aí Ele está trazendo Lá o meu repositório Que é o repositório Do curso Então eu vou clicar No botão Connect E aqui O que aconteceu Agora Ele mostra A informação Que nós agora Estamos conectados No nosso repositório E nessa seção Aqui De Automatic Deploys Eu tenho uma opção Aqui De clicar nesse botão Enable Automatic Deploys Então eu vou clicar Nesta opção E aí ele mostra Aqui Um Um check Verde Informando Automatic Deploys From Main Que é o nome Do meu branch Commit Are Enable Então dessa forma Agora Quando eu fizer Um commit No GitHub Automaticamente Ele vai disparar Uma ação Para o Eroko E aí o Eroko Vai subir A nossa aplicação Então é isso Que a gente vai fazer Aqui agora De volta Aqui no projeto Eu vou clicar Agora aqui Nessa área Da esquerda Que é o controle De versão Que eu vou usar Aqui a forma Por dentro Do Visual Studio Code Mas você pode usar Também via linha De comando Então aqui O que a gente fez A gente então Mexeu no nosso Procfile No Jamfile A gente colocou O SQLite Dentro de Develop E Test E também Adicionou A GMPG Para o grupo De produção O nosso Credentials Ele foi Alterado Que a gente Adicionou As informações Do Gmail Para username E também Para password No device A gente adicionou Aqui Se for para Produção Que é para ele Usar O nosso Username Credentials E no arquivo De produção A gente Adicionou Trecho Específico Para a gente Poder Configurar O nosso E-mail E para o site Que foi criado Que no meu caso É blogstrap.erocoapp Aqui você coloca Para o site Que você conseguiu Criar Domínio Lá no Eroco Então Vamos ver Se a gente Consegue Colocar Em produção Então Aqui eu vou Colocar Uma mensagem Para poder Salvar Esses arquivos Deploy No Eroco Vou clicar Nesse check Zinho Aqui Nesse ícone Que na verdade Quando para o mouse Ele mostra Que é um commit E agora Eu vou clicar Aqui embaixo Nesse ícone Que aqui Ele vai poder Fazer a sincronização Ou seja Ele tem um arquivo Para subir Que no caso É lá Para o github Então Eu vou clicar Nesse arquivo Nesse link E aí pessoal Voltando aqui No projeto Dentro do Eroco Na verdade No nosso site Quando eu clico Na aba Activity Perceba que ele já Está acontecendo aqui Olha lá Ele bateu Lá no github Tentou fazer O build Aqui No Eroco E ele Nesse caso Ele falhou Então Vamos dar uma olhadinha Nesse arquivo Aqui Nesse log Para a gente Poder entender Juntos O que acontece E isso aqui Vai poder acontecer Também com vocês Então Deixa eu só Aumentar um pouquinho Aqui Acho que assim Está legal O que ele está Fazendo aqui As informações Então ele está Vai criar aqui No Eroco Dentro de uma Estrutura dele Que se chama Eroco 20 Ele está Determinando Qual é o build Pack Para essa aplicação E aqui Ele detectou Que ele tem Muitas Ele detectou Que tem Ruby E que tem Node Como é que ele Sabe disso Dentro do nosso Projeto A gente tem Aqui Na raiz A gente tem O Jamfile Que é um arquivo Específico Do Ruby on Rails E a gente tem Também um arquivo Package.json Que é um arquivo Também Específico De Node E aí Depois ele vai Mostrando aqui Que o Ruby App foi Detectada Aqui ele instala O bundle Faz outras Informações Aqui Remove O bundle Do Jamfile Lock Aqui ele achou A minha versão Que é a 301 Que essa versão A gente também Mostra aqui No Ruby Version Tem essa informação E no Jamfile Também no início Do arquivo Tem a versão E aqui Ele está Rodando Sem desenvolvimento Sem teste Sem teste E aí Aqui ele está Dizendo O seu bundle Apenas suporta A plataforma Essa específica Aqui Mas Sua Plataforma local É esta outra Aqui Linux Então pessoal Isso daqui Vai poder ocorrer Com vocês E aqui ele já está Dando Que é para a gente Rodar um comando Então o comando É este daqui Olha só Bundle lock Add Plataforma Que é a Plataforma De Linux Para 64 bits Então eu vou Copiar Essa informação Vou fazer um copy Vou voltar Aqui para o nosso Projeto E eu vou mostrar Para vocês Olha só No nosso arquivo Jamfile.lock Aqui quando Abrindo ele no início Mas na verdade A gente tem que ir lá Para o final dele Ele tem uma informação Lá de Plataformas Então No meu sistema operacional Quando eu criei Esse projeto Rubion Reis E rodei o bundle Pela primeira vez Ele Já colocou Essa informação Aqui para mim Então Esse arquivo Ele não é recomendado Que a gente Altere ele diretamente Então eu vou Abrir aqui Uma janela Do terminal E vou Colar Aquela informação Que a gente Pegou Lá do Heroku Deixa eu só Arrumar aqui Porque pulou de linha Acho que não ficou legal Não Então olha só Agora Eu vou rodar Esse comando Que foi o comando Que foi informado Para mim lá Pode ser que No seu caso Já esteja Dessa forma Ou que nem Dê erro Lá no Heroku Então eu vou Dar enter aqui Perceba que agora Ele já Adicionou Essa linha Aqui dentro De plataformas Dentro do nosso Genfire Lock Então agora Eu vou fechar Esse arquivo Vou voltar aqui No controle De versão Adiciona Plataforma Para Heroku Vou clicar no botão De fazer o commit Aqui embaixo Eu vou clicar agora No botão Para ele poder subir Para o github E agora Eu vou voltar Aqui para a aba Atividade Daqui a pouquinho Vai começar a fazer Porque ele vai Primeiro lá Para o github E depois ele vai Bater aqui Olha lá Começou Então eu posso Clicar em View Build Progress E agora Perceba que ele Passou por aquele ponto Então eu vou Diminuir aqui Um pouquinho Então aqui O que ele vai Fazer Ele vai Baixando Todas as gens Perceba que agora Ele está lá Instalando No caso Era o Postgre Esse processo Aqui Primeiro ele vai Baixar E instalar Todas as gens Do Ruby Depois ele vai Baixar E instalar Os pacotes Do Node Então esse processo Ele demora Um pouquinho Na primeira vez Nas vezes Seguinte Ele já vai Ser mais rápido Pessoal Agora ele rodou Aqui com sucesso E aí Vamos aproveitar E mostrar Para vocês Aqui Tudo que ocorre Aqui nesse Nesse log Então conforme A gente foi Falando Ele Faz aqui Essas verificações Iniciais Ver qual a versão Do Ruby Que você está usando Então aqui Ele vai baixar Cada gen Em instalar E já aqui Embaixo Ele começa O Node O Yarn E aqui Ele começa O Yarn Para instalar Os pacotes De Node Então aqui Ele vai dando Várias informações Enfim Acabar que tem Bastante Warnings Aqui Aqui no final Ele já Faz um Um resumo Aqui De cada Arquivo Que foi feito Então é CSS Javascript Enfim Ele gera Todas Essas informações Tem alguns Warnings Aqui E aqui Ele fala Detectando Uma configuração De Reis Aqui Ele já Começa A dizer Que Tem uma Tem uma Versão Mais nova A gente Está usando O Ruby 301 E ele Diz Que já Existe É 302 Então Que é É importante Com relação A segurança A resoluções De problema Mudar Para uma Versão Nova E aqui Ele pega O PROC File Ele achou O PROC File Nosso Então O PROC File Tem duas Instruções Que é O Release E o App E aqui Ele faz O que? Olha lá Release Command Declarado Que seria Os Migrates Então Aqui Ele vai E fala Que Só depois Que for Executado Com sucesso Que ele Faz O Concluir O Build E por fim Ele concluiu O nosso Build Com sucesso Então O que Que a gente Pode fazer Aqui A gente Tem a opção Nessa tela De clicar Em Open App E aí Ele traz Aqui O nosso Site A princípio Ele está Trazendo Sem nada Ainda Então Eu não tenho Ainda Condição De fazer Login Então Eu vou Criar Uma conta Uma conta Nova Então Aqui Nessa tela Pessoal Vocês Vão Preencher Com o e-mail De vocês Senha E confirmar Senha E aí Vocês Vão Clicar Em Sign up E aí Vocês Aguardam Que Vocês Vão Receber No e-mail De vocês Um e-mail De confirmação Em que Lá Você Vai Ter que Clicar No link Para confirmar E aí Depois A gente Vai Entrar Na tela De login Então Eu vou Fazer Esse processo E vocês Fazem Daí Também Pessoal Aqui No meu Caso Ocorreu Tudo Com sucesso Eu recebi O meu e-mail No meu e-mail O link De confirmação Cliquei Nele E agora Eu vou Fazer Login No site Uma vez Logado Eu vou Poder Entrar Aqui E criar Um novo Artigo Porém Eu não Posso Criar Nenhuma Categoria E isso Aqui Vai Inviabilizar Alguma Coisa Por que Que Isso Aqui Ocorre Porque Quando A gente Desenvolveu O site A gente Falou Que Apenas Os Administradores Que Podem Criar Categorias Então É Isso Que A gente Vai Fazer Agora Eu vou Clicar Aqui De volta No No Eroco E Aqui Ele tem Um Botão More Onde Ele tem Uma Informação Aqui Run Console Então Eu vou Clicar Nessa Informação E Aqui Ele tem Uma Opção Que É Eroco Run E Aqui Tem Uma Informação Qual Comando Que A gente Pode Rodar Aqui No Meu Caso No Nosso Caso Vai Ser Rail C De Console Vou Clicar Agora No Botão Run Então Agora A gente Vai Cair No Console Lá De Produção Vamos Ver Aqui A Princípio Opa Pronto Já Deu Tudo Certo Então O que Eu Vou Fazer Eu Vou Jogar Para Uma Variável User O User Ponto First E Aí Esse User Ponto First Obviamente Só Eu Que Estou Tendo Acesso Por Enquanto Então Eu Confirmo Aqui Que É O Meu E-mail Que Foi Criado E Aí Eu Vou Fazer O Seguinte User Ponto Admin Igual A True Vou Dar Enter E Agora Vou Colocar User Ponto Save Então True Também Que Significa Isso Significa Que Eu Estou Indo No Meu Site De Produção E Setando O Meu Usuário Como Usuário Administrador E No Meu Site Produção Nesse Site Do Eroco Apenas Eu Tenho Acesso Então É Uma Forma Que Eu Considero Segura Para A Gente Poder Setar Um Usuário Como Administrador E Aqui Eu Posso Agora Teclar Exit Que Ele Vai O Projeto O Processo Foi Saiu Então Eu Posso Fechar Aqui E Agora E 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 Agora Pessoal Perceba Que Eu Consigo Ver Aqui As Categorias Então Quando Eu Clicar Nela Eu Vou Clicar Uma Nova Aqui Ruby On Rails Vou Clicar E Criar Uma Nova E Vamos Lá Vamos Criar Algumas Aqui Back End E Agora Front End Então Pronto Olha só Agora Eu Já Tenho Algumas Categorias Vou Clicar No Botão New Article O Título Primeiro Artigo Artigo Do Projeto Blockstrap Então Pessoal Eu Digitei Aqui Algum Texto Vou Colocar Aqui A Categoria Rubion Rails E Vou Criar Este Article Então Aqui Ele Já Mostra Essa Informação De Quando Que Foi Criado E Qual A Categoria Se Eu Volto Agora Para O Meu Site Já Está Lá O Meu Primeiro Artigo Do Projeto Blockstrap E Aí Quem Quiser Entrar Aqui Vai Poder Entrar Quiser Adicionar Um Comentário Também Pode Ficar A Vontade Então É Isso Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Em Que Eu Mostrei Para Vocês Como A Gente Fazer O Deploy De Um Projeto Rubion Rails Podem Ver Que Não Foi Algo Muito Trabalhoso Na Verdade O Heroku Ele Ajuda A Gente Total Nesse Process A Gente Fez Algumas Configurações Do Nosso Projeto E Com Isso A Gente Tem Agora O Site Que A Gente Criou Que A Gente Foi Desenvolvendo Ele A Gente Já Tem Em Produção Para Divulgar Para Outras Pessoas Também Eu Recomendo Que Vocês Coloquem Esse Link No Repositório De Vocês Do GitHub Porque Acaba Sendo Também Uma Forma De Vocês Divulgarem Aquele Repositório Junto Com Ele Em Produção Espero Que Tenham Gostado E Espero Vocês No Próximo Vídeo Um Forte Abraço